Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tension Games e dessa vez aqui pessoal eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Minecraft Bugs, isso aí. E no bug de hoje galera, eu vou ensinar vocês a fazerem o que? A escalarem vidro, isso aí, serem os Homem-Aranhas do Minecraft, isso aí. E pessoal, bom, antes de começar o vídeo eu recomendo esse bug pra mapas de aventura, por quê? Porque é necessário ter aqueles Olhos de Enderman e quando você tá escalando a parede você toma dano. E no survival é um pouquinho difícil você achar esses Olhos de Enderman e tomar dano assim também não é legal. Mas se no criativo você colocar um baú com, sei lá, poções de vida, essas paradas assim, dá pra pessoa escalar de boa. Se liga então galera, vamos começar a escalar, ó. Tô no chão, beleza? E o que eu faço? Eu taco a pérola de Enderman no vidro, o olho. Aí ó, já comecei a subir galera, olha. Deixa eu apertar um F5 aqui pra vocês verem. Vamos subindo, a gente vai chegar lá em cima, lá na parte de madeira, ó. Sobe. Vai, coloca aqui. Aff, velho. Tem esse problema que às vezes você cai, mas tirando isso dá pra você escalar de boa. Quer ver? Sobe, infeliz. Vai. Aí, já tô subindo já. Então vamo. Vambora. Sobe. Só tem que parar um pouco galera, porque como eu falei, você perde vida, então... Isso não é legal. Deixa eu pegar uma porção aqui, ó. De porção de regeneração. Ah, não sei. Vamo subir aqui. Tum. Aí ó, tô subindo. Então, vai. Sobe. Ah, eu entrei dentro do vidro. Caraca, velho. Tô entrando dentro do vidro. Tem esse problema também, que você meio que vira um fantasma. Sobe, sobe, sobe. Aí ó, tamo indo galera. Nossa, tem que parar, senão eu vou morrer. Se liga onde que eu já tô já. Já tô quase chegando lá em cima. Tem que ficar dando essas paradinhas pra recuperar a vida. Vamo lá. Aê. Nossa. Aê pessoal, chegamos. Então, é isso bug. Eu espero que vocês tenham gostado galera. Eu sei que esse bug não é lá essas grandes coisas. Mas, olha aí, escalar vidro galera. Galera. Pareceu o Homem-Aranha aí do Minecraft. Eu curti, gostei do bug. Mas eu recomendo ele mais pra mapas de aventura, pessoal. Porque, como eu disse, é um pouquinho complicado achar essas pérolas aqui. Pérolas não. Essas bolinhas, olhos de endermen. E também tem a parada de você tomar dano, certo? Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai. Nossa, mano. Eu sou muito retardado. Tinha que ter usado o bug de não morrer quando tava caindo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram galera, vamo fazer diferente. Será que esse vídeo chega a 130 likes? Sei eu. Conto com a ajuda de vocês, pessoal. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau.